Ei coelhinhos, vocês conhecem a MineBR? Não? É o primeiro link na descrição, você que é sempre aqui seu Minecraft, mas eu acho Minecraft muito caro, meu Deus, o Minecraft vai ser muito caro aqui no MineBR Você consegue Minecraft por um precinho super bacana e você ainda tem como ganhar Minecraft grátis Você só precisa ter pontos no site e com esses pontos você consegue abrir a caixa aqui, olha, dá pra mim abrir testando E meu Deus, é sério, é o primeiro link na descrição, super recomendo, MineBR.com e é nóis galera, primeiro link na descrição E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, que dessa vez é um vídeo de dois players e um computador aqui junto com o Razor E aí galera, que Razor? Bom galera, se você gostou de assistir esse vídeo já deixa o like porque é muito importante pra mim e passa no canal do Razor que também vai sair muitos vídeos legais lá comigo Não, vai até só comigo mesmo que eu quero gravar o Calão Mentira, mentira Bom galera, a gente tá aqui na missa central pra gravar pra vocês dois players e um computador, já avisando que o Razor é... O Razor é o que? Já é ruim sem ser dois players e um computador, né? Imagina sendo dois players e um computador Misericórdia, né? Olha aqui Mas enfim Olha aqui Não, vamos falar, só começa que nós vamos arrebentar Quem vai ficar na onde primeiro? Você vai ficar no teclado e eu vou ficar no mouse E galera, me siga no Instagram, me siga no Twitter porque eu peço as coisas, ideias de vídeo por lá e vocês me mandam por lá, beleza? Os comandos aqui tudo certinho, nada mudado não, né? De correr só aqui, aqui Aqui? Por que aqui? Porque tua mão é pequena É muito ridículo, ridículo Ah, é sério, velho? Que eu vou ter que ficar clicando aqui pra correr? Nossa Quer mudar a configuração? Não, vai, deixa que tá bom Dá tempo Não precisa mudar não, só joga bem do jeito que tiver Que convencida, misericórdia Só relembrando Daqui a pouco você tá falando, aperta a tab pra ver quantas coisas vão fazer Viadinhainterna.com.br, hein? Bora Arruma os negócios, né? Vai no negócio aí Um Dois Ah, não, pera, arruma do seu jeito Vai, só Pode, bora Agora a gente vai onde? Sobe Para Fala o que você quer fazer, me fala Eu sei lá, eu quero ganhar só Aqui teve ataque Vambora Tô tão nervoso, não dá Dá, vamos ver se tem gente aqui Não tem, meu Deus, eu achei que você ia reto Não, relaxa Não tem ninguém, tá bem Então tá, o que a gente faz? A gente não manda bem Fazer ponte pra ele? Misericórdia, não Tem um caminho ali A gente tá muito ruim Se a gente esperar a Enderpeel pra gente ir pro meio Vamos esperar a Enderpeel que a gente vai pro meio Nossa, olha quantas pessoas se suicidaram Tenta essa cara Pra ver quanto tempo falta Meu Deus, tem gente fazendo ponte lá Eita, deu Eita, eu me joguei só pra ver, meu Deus Meu Deus, hein Deixa eu quebrar Ai, o cara aqui Vai, vai, vai Vai, coi Ai, vai, pula Dá licença Nossa Dá licença Nossa Come maçã, come maçã Vai, agora quebra aí, entra aí dentro Ai, misericórdia Ai, misericórdia Misericórdia Vai, vai Tira Ai, beleza Opa, tá mal Ai, misericórdia Pega o cara, pega o cara Vai, o cara O hack É o hack Ai, pega ele É o hack Você não viu? Misericórdia, o cara veio mó de burro Mano, a gente tava jogando mó bem Que, que Hum, que mandão Mano, que sumiu de misericórdia O cara, gente Pô, a gente matou um bonitinho Bonitinho Ele tava melhor que a gente Assim, melhor dentro do possível Me dá um nervoso Que eu fico com vontade de sair Fazer assim, ó Sai daqui, deixa eu jogar Ai, atroxa demais Misericórdia Não Não pode mesmo Você tá de regime Tá precisando Você que tá precisando aí, ó Cadê? Não tem nada Não tem nada Ô, eu recebi um pedido de namoro, você viu? Credo É sério? Vai Cadê? Cadê o outro? Pode ir Ô, esqueci A perda de shift Pera, bota aí um Aqui Vai, você arruma o que você quiser Lá, vambora Mas é comida Não precisa de comida A gente não vai ter tempo pra comer comida Comida Não tem nada Não tem nada aqui Desce, desce A gente vai ter tempo pra comer comida assim Então vai Ruma Isso Bloco Bloco Ah, bloco Bora Ai, que susto Mata, mata Aperta um Mata a coelha Isso Meu Que susto Caraca, aqui é coelha gay Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vai, vamos pra lá Guia aí Que você tá apertando pra frente Vambora Aqui Fora, para, para Hora de apertar agora Calma Será que dá tempo? Já deu tempo Já, já Taca que eu já vou apertar um Aperta um de novo Não Vai, vai Pega, 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 pega Pega Vai, vai Matamos, beleza Meu Deus Sai, sai, sai Calma Meu Deus A gente precisa comer Meu Deus Não tem maçã Vai, vai trocar Chiu a shift Vai, tem um cara em cima Vai, tem um cara em cima Tem um cara em cima Será que tem maçã aqui? Não tem, não tem Volta Tem uma espada encantada ali Você viu? Não vi Só dei de novo Tem nada não Não tem nada Ai Nossa Ainda bem que eu virei Hein, Barça Ó, tem um cara em cima Ele tá tampando Você tem negócio explosivo Vai, bomba Vai dele Mas acho que não Acabou Acabou Tinha negocinho Só os contatinhos Mandando mensagem Mano, é minha mãe Ou a vivo Mandou uma conversa Ai, maçã dourada aqui Razor Qual maçã dourada? Meu Deus Já pensou Mano, se a gente ganhar Misericórdia É sério que a gente vai ganhar? Ai, não tem Ele quer print? O que ele tá pedindo? Não, sei lá O que ele tá pedindo O que a gente só bordeu Pra poder não ganhar Gente É, eu também acho Peraí, deixa eu ver Se tem mais flechas Sai, sai, sai Não tem Ai, mais uma Pega 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 Ai Vai, vai Vai Não Que que cê E morreu Que ódio A gente tava indo morrer Então é muito É muito bom Eu te esperei Eu fiquei apertando aqui Cadê o Cadê o Foi sem querer Desculpa Ai, misericórdia Hoje pelo menos Matamos mais um Nessa parte Dentro da Ó Eu tinha ganhado Eu tiro pra aí Ah, mano Eu queria tanto ganhar Aquela coelha Tinha tudo pra ganhar A gente tava Furdima Com maçã dourada E espada De diamante Desculpa Se não fosse O E Por pouquinho E no final Vai dar uma mudadinha Vai, clica Para Nossa, que sensibilidade é essa Misílio de moda Mano, que sensibilidade é essa Que cê tem Pega Pega, pega Pega, pega Aparta do meio Pra coisar Por que que cê pega tudo? Não Não tem que pegar O que é? Não Mano, que sensibilidade é essa Que cê joga Mano, diminuiu então Pode então Não, eu vou ter que colocar bloco Né, fi Mas, pera Não tem como tirar Porque sensibilidade não? Aperta do meio Para de latir, Razor Bora, bora Agora É Tem um monstro ali, né Será que não dá para ir no meio já? Não Conta 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1, 0 Se prepara A gente tapou o couro Ai, misericórdia Errou, errou Uhul Quase já foi um, hein Ah, misericórdia Ah, não Abre Por que que não está querendo abrir? Misericórdia Que aconteceu Ai, vira Eita Calma, calma, calma Ah Você aí é horrível Já vimos isso Né, meu amigo Quem é que não Não Vai, já bota aí para ir A gente põe ruim porque Porque você é ruim Não Porque você é ruim Porque faltou habilidade para você Não, o baldeiro ficou Você viu que veio Tem que botar uma mãozinha amarela aqui Vamos ver 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 Primeiramente que é verde, né É amarelo Vamos começar aí É verde Amarelo Amarelo Um belo verde Amarelo Começou Por que que você clicou ali Não era para você clicar, idiota Cuidado de bosta Ó o arco Bota o arco no dois Esque, esque Bota o arco no dois aí Tá, vai Agora aqui Por que que eu chovei esse mal Passar de grama Ui Ui Pera aí Vai, vai, vai Uh Uh Já viu, já viu Tá, tem um cara aqui do lado Vamos ver nele Ele tá com manteiga Ah, meu Deus Volta, volta, volta Ai, eu não tô acostumada com isso Para, pera, pera Volta pra ele Volta pra ele Chega quantos segundos falta aqui Ai, ai, meu Deus Quase que ele Dez segundos A gente pega esse cara ali Não sei Vira, vira, vira Vira, vira Pera aí Vai, velho Olha, eu não tô acostumada com isso Juro Ah, o Thanos Não Ah, o Thanos Vai, coelha Vai, vai, vai Vai Soca aí Vai, vai, vai Já era, tá não Come O que que tem de bom aí Come O que tem de bom Um belo de um Nada Vambora Vai pro meio Que misericórdia Que misericórdia Caiu bem no fudima Caiu bem no fudima Vai, vai, vai Vai, coelha Pelo amor Oxe, é você que tem que matar ele Não é ou não Ai, corre, corre, corre 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 Tá bugando Sai Vai, vai Pera Vai Pera Vai, um Um Agora Vai, vai Joga uma coisa nele ali Ai, misericórdia Ai, razor Mano E morreu Você pode virar o negócio Você pra andar Você que tá Estando no porquê pro lado Por que que você fica indo pro lado Ó, eu vou te ensinar um negócio Quando você tiver aí Aperta pra frente E eu guio o negócio Você fica apertando pro ladinho Eu apertei pra frente Você apertou o seu nariz Eu apertei pra frente A gente me preocupa É sua Você é muito risco Não dá certo, velho A gente quase ganhou Cada vez foi com o podcast Sua Sua Agora foi Foi sua Nossa, mas isso é muito fácil Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, eu vou ler Gostei porque é muito Que foi doido pra mim Passa no canal desse link Que vai aí na descrição E é nóis Um beijo pra todo mundo E eu fui Tchau